Vocês estão desassistidos? A gente tá desassistido porque vem mamitec, às vezes uma sopinha de noite, mas de dia não chega nada, a gente não tem água pra beber. A gente não vai beber dessa água suja, né? Contaminada. E assim, né? Também cozinhar também não dá, né? Com a eusada, desse jeito, não dá, né? A senhora mora aqui na... Eu moro aqui na Rua Peru, aqui na Baixada da Bitasa. Eu tenho dois filhos especiais, tô sozinha na minha casa. Eu preciso, né, de ajuda, de alimento. Que alguém vai deixar alimento na minha casa, que alguém vai deixar água limpa. Tô precisando de água limpa. A senhora vem atrás de água aí? Só que eu não tô conseguindo. Olha aqui, gente. Mostra aí, por favor. Eu tô conseguindo. Se eu conseguir a água, comprar, mas pelo menos nem levar, não tá conseguindo. Porque é difícil o barro pra levar.